Nesta semana, estamos recebendo aqui na Faculdade de Educação a professora Jesus Maria Souza, da Universidade da Madeira. Ela é uma especialista em estudos curriculares de renome internacional e muito está contribuindo aqui nesses dias num conjunto de atividades que desenvolvemos especialmente para discutir projetos de pesquisa com temáticas relativas ao currículo e que tem contribuído de uma forma bastante significativa para as nossas pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Educação. Eu só tenho a agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui a participar nas atividades académicas organizadas pela professora Maria Inês Petrucci Rosa porque tem sido uma semana extremamente produtiva de intercâmbio de ideias, de acerto de pormenores, de projeto de estabelecimento de um protocolo de cooperação entre a Universidade da Madeira e a Unicamp sob a égide do magnífico reitor que teve a amabilidade de me receber. Eu vim com o propósito de participar numa banca de doutorado de uma orientanda da professora Maria Inês. A partir daí nasceu a ideia de que era possível estabelecer outras atividades, nomeadamente uma palestra sobre um tema altamente emergente nos tempos de hoje e que marcam particularmente não só o Brasil como também toda a Europa que tem a ver com as fronteiras e imigrações e o impacto que isso deve ter ao nível do currículo. Tive a oportunidade também de assistir à apresentação de projetos não só de doutorado como de mestrado e dar os meus contributos a partir de um olhar externo que segue linhas de pesquisa não totalmente coincidentes com as linhas de pesquisa aqui da Unicamp mas é a partir desse diálogo que nós poderemos lançar as bases para um salto ainda maior que aproxime ainda mais as nossas universidades porque para além desses laços acadêmicos e profissionais temos como base ainda mais sólida o estabelecimento de laços de grande amizade. É um prazer ter estado aqui na Universidade Estadual de Campinas altamente conceituada em qualquer parte do mundo.